Olho para vocês ou para a câmera? Corta. Bom, eu escolhi cursar Medicina Veterinária por causa do meu pai. Ele já é envolvido nessa área e eu sempre acompanhei ele. Sempre foi um sonho desde pequena e por isso que a gente está aqui hoje. Quando eu descobri que era a minha vocação, foi desde pequena. Eu até tentei fazer outras coisas, mas não me vi. Quando eu entrei aqui e vi tudo isso, eu vi que estava no caminho certo. O médico veterinário hoje atua em diversas áreas. Não é só cuidando do cachorro ou do gato. Ele está envolvido hoje com a saúde do ser humano, que acho que é uma das atuações mais importantes hoje do médico veterinário. É cuidando dos alimentos de origem animal, que é uma das maiores economias do Brasil. O diferencial do curso de Medicina Veterinária aqui de São Bento, eu acho que é toda a estrutura que está sendo montada em cima do nosso curso. A cada semestre a gente está vendo a evolução que está chegando aqui em São Bento do Sul. Novos laboratórios, a clínica em si. Hoje a gente tem a parte de grandes animais. Eu acho que isso é fundamental. E particularmente eu e acho que a maioria do pessoal que está junto com a gente está muito feliz com essa evolução do curso aqui em São Bento do Sul. Bom, o dia a dia das aulas aqui, como é um curso mais pesado, a gente tem bastante aula teórica e uma vez por semana a gente está tendo sempre prática. Com aula de patologia a gente usa uma anatomia molhada e faz as aulas práticas. E também sempre que a gente consegue, a gente traz animais até aqui. A gente tem hoje um espaço para grandes animais, faz aulas com equinos e também a gente faz muita visita. Eu acho que isso que é o mais legal é a visita que a gente faz para os outros lugares. Os laboratórios que a gente usa hoje, a gente começou a usar a clínica aqui, que ficou pronta esse semestre. Também tem a anatomia molhada, tem a anatomia seca. A gente tem o laboratório de patologia, que a gente usa todos os microscópios, e lâminas e agora a gente está ali com o espaço de grandes animais também. Eu trabalho na área junto com o meu pai, a gente tem agropecuária e a gente acaba tendo contato maior com os animais. E o que está sendo legal é que o pessoal está me procurando muito hoje já para... Ah, eu tenho um bicho, tem como você levar para a faculdade para ver. Então, ah, você está estudando, já viu isso? Tem como você perguntar lá para o professor? Então, o pessoal já está procurando, já está... E a gente está tendo um contato muito maior hoje através da faculdade. Estudar da Unisoc ESC hoje me aproxima, sim, do mercado de trabalho. Então, acho que o professor Eduardo, que é o nosso coordenador, ele é uma pessoa que está sempre disposta a dar os conselhos para a gente sobre as ideias que a gente tem. A gente está com vários projetos hoje na sociedade mesmo. mas que é, eu acho, um diferencial aqui que está aproximando a gente. Todo mundo está conhecendo a gente através desses projetos, né? Hoje a gente é a nota máxima do MEC e é uma alegria para a gente que acreditou e apostou que daria certo.